E aí acordei, por fim, bom, mais um dia Mineração, farto de minerar E não tem mais nada que fazer, não é? Então vou subir aqui em baixo Vamos subir aqui no meu baú Deixa eu pegar minhas coisas, minha espada E o meu coço Vou colocar aqui Ok, eu tenho outro oeste aqui na cabeça Não é, eu tenho aqui Então vou lá Deixa eu ir aqui Vamos puxar Deixa eu ir aqui Vou sair Porque tem uma aranha aqui na minha coxina Vem filha, vem filha Vem filha E pronto Consegui Por fim, matá-la Bom Eu continuo a aranha Mas eu vou Aperto aqui na minha casa Ai, deixa eu pegar a tocha Se ficar escuro, nem mudar Não tem mais onde ir Deixa eu abrir aqui na minha coxina Ok Deixa eu abrir aqui a porta Deixa eu tirar Ai Ai, tomei dano Nada Deixa eu pegar aqui algumas tochas Ok, depois eu tiro da caverna Não sei o que encontrar Não Ok Ok Prontinho Agora já posso sair Ok Deixa eu ir pra aqui Ok Eu espero que tenha alguma caverna Opa Tem alguma caverna aqui Só deixa eu pegar algumas pedras Ok Eu tenho que ter que subir aí Não Se eu for sair aqui Eu tô Morta Assim, assim, assim Pronto Consegui matar o esqueleto Eu vou tapar esta água também Tem muita água aqui E não está me a deixar passar Ok Deixa eu tapar Vai sair tudo, não vai? Não vai Bom, não é nem uma caverna Só tem carvão Deixa eu vir aqui Ui, tem mais E conseguir uns carvões Será que tem ali alguns carvões? Não sei lá Mas a sua saia é que tem Ok Deixa eu vir aqui Não é nem uma caverna Não acredito nisto Mas é fixe De ser 19 carvões Bom Não tem mais nada De carvão Então vou pra outra caverna Não é? Não, não Esse é um neném Não sei Se eu for Vou passar Ok Eu vou pegar um pouquinho De porco Matar um porco Porque Eu não tenho comida Então Ok, matei Deixa eu matar A vaca outra vez Isto é outra Tem muitas vacas Aqui na minha região Nossa O teu couro Que fixe Hum? Enfim Já estou a ficar Com um bocadinho De fome Aqui Ai Eu estou Muito Cuidado Para não cair Tem aqui Mas perdão Agora que eu notei Uma aqui Deixa eu ver aqui Vou ter muito carvão Para assar Muitas carnes Muitas carnes Ok Consegui 27 Tinha mesmo Um bocadinho E não Ok Agora vou subir Esta montanha Não é Não fica assim Tão longe Da minha casa Mas é aqui Onde é que eu Sempre mineiro O lugar Na exótica Que tem aqui Na região Não é Porque Deixa eu pegar aqui Uma pedra Isto é Estou com o couro Vou pegar a pedra Ir aqui Tenho medo De cair Sempre tive medo De cair aqui Não sei porque Mas tudo bem Ali está a minha casa Ok Deixar tudo Normal Vou pegar um bocadinho De pedra Que também é bom Pedras Pedras são boas Para me proteger Ok Pronto Deixa eu pegar Essa pedra Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Ok Deixa eu colocar a pedra Pronto Pudei 32 pedras Já passei para casa Tranquilinha Muito na modinha Estou perdido Espera aí Já arranjo o jeito De voltar Para casa Olhando para aqui Espera Foi aqui Que eu voltei Não 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 Vejo A minha casa Estou totalmente Perdido Sempre mineiro Porque eu nunca me pergunto Ok Não Acontece Estou a conseguir Bastante Carvão Aqui Uma Está tudo Cheio de carvão Não Ou seja Uma pedrinha Até Vamos lá Deixa eu usar Estas pedras Espera aí Espera 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 aí Se Eu Falei Isso aqui E Falei Uma montanha Tipo Uma trilha De pedra Eu acho Que isso Ia funcionar Vou fazer Vou fazer Aqui Prontinho Prontinho Deixa eu vir aqui Então Acho que já está bom Eu não vejo nada Ok não é Já está de noite Eu não tenho pra onde ir Já está a noquecer Eu estou a tirar toda Eu sou louca E pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o vosso like Se inscrevam no meu canal E ative a sininho Não esqueçam Para não perder nenhum vídeo E aí sim Tchau